É preciso saber viver Tanta pedra, você deve retirar Uma flor que tem espinho Você pode se arraiar Se o bem e o mal existem Você pode escolher É preciso Se o bem e o da biquinha foi, Lúcio É preciso É preciso saber viver É preciso Santos, a cidade de São Paulo É uma cidadezinha bonita A cidadezinha bonita Música Música